Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adjane, seja muito bem-vindo a este vídeo e neste vídeo eu vou estar te ensinando como você vai recuperar o seu smartwatch. Se você tem algum aí parado na sua casa, hoje você vai aprender todos os passos para recuperar ele, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender como funciona. Pessoal, este reloginho aqui, eu recebi ele de um rapaz aí, um seguidor aí do canal, né? Ele mandou para mim, para mim estar analisando. E o que eu vou fazer? Os primeiros testes que a gente vai fazer, pessoal, a primeira coisa é verificar, como eu sempre falo, verificar se ele está carregando. Vamos fazer aqui, coloca aqui, ó, o carregadorzinho. Você tem que ter um carregador de cada modelo aí. Olha, esse carregador aqui é do W46. Esse reloginho é o W46. Olha só, ele, ele está carregando. Então, pessoal, o problema desse relógio aqui não é bateria. O problema dele não é bateria. Se ele está carregando, então não é bateria. Ele me disse que ele não está ligando. Então, pessoal, como a gente já sabe, né, se ele está carregando. Quando a gente tenta ligar e vibra, foi, vou tentar ligar aqui. Ó, ele está vibrando. Está vibrando. Então, pessoal, a gente já sabe que o problema desse aqui, nesse caso aqui, carregou, a gente apertou para ligar e está vibrando. O problema dele aqui, no caso, é o display, pessoal. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ter que remover esse display para estar trocando ele, para ele voltar a funcionar. Então, vamos lá. Como que eu sempre faço? Aqueço, né? Vou pegar aqui o meu secador de cabelo. Opa! Opa! Já ia esquecendo. Colocar a pulseirinha, senão ninguém aguenta que ele está tão quente. Vou pegar aqui. Você tem que ter uma pulseirinha velha aí. Para quê? Para estar usando na hora de fazer a manutenção. Prontinho. Agora, muito cuidado. Na hora de que você for remover aí, vou pegar aqui uma ventosa. Você pega a sua ventosa. Para você estar removendo. Você vai colocar a sua ventosa. Pessoal, nessa hora aqui, tem muito cuidado para não se queimar, porque o relógio está pegando fogo. Aí a pulseira derreteu. Você vai puxar aqui, devagarinho. Vocês podem ver, já está soltando. Pessoal, e esse relógio aqui, ó. Lembrando que esse relógio, o pessoal diz ser a prova d'água, tá? Então, olha só a vedação que está fazendo ele ser a prova d'água. Vou pegar aqui, ó. O que eu uso para estar cortando essa liga. Eu uso essa borrachinha aqui, esse cartãozinho. Você pega um cartão de telefone aí, tá, pessoal? Para estar fazendo o corte dessa borrachinha. Aí você enfia aqui, ó. E vai cortando ela. Vai enfiando aqui, ó. Vai enfiando. Enfiando aqui, pessoal. Ó, vai cortando o cartão. Bem cuidado, pessoal, ó. Para não estragar, tá? Assim que esse display aqui, a gente já viu que ele está com problema. Aí a gente vem cortando aqui, ó. Cortando toda a borrachinha aqui de vedação. Vamos lá, vamos cortando. Continuar aqui, cortando. Você pega um cartão aí. Coloquei aí de telefone. É bom cartão de telefone. Olha aí, ó. Já cortei tudo. Olha aí. Agora ficou mais fácil. Agora, de novo. Vamos ver aqui. Opa! Aí, pessoal, ó. Aberto. Está aqui o W46. A gente abriu aqui. Fácil, né? Seguindo as dicas aí. Vamos pegar aqui a chavezinha para a gente estar removendo esse display. Vou tirar aqui o display. Pronto. Então, está aqui, pessoal. O display. A gente remover. Vamos ver se tem água. Não. Parece que ele não tem água. Então, pessoal, ó. Isso aqui é a única vedação que tem para ele não ser... Para dizer que ele é a prova d'água. No caso, esses relógios não são a prova d'água. Está aí ao longo de zane. Eles são resistentes a respingos. Com certo monte aqui. Tudo afogado. O pessoal disse que é a prova d'água para vender. Mas só que a gente já sabe que não é, né? Ele puxa o para. Eu fico... O acho engraçado é que esse pessoal vende dizendo que é a prova d'água. Aí o cliente vai tomar água em piscina. A água entra. Aí depois tem que destrocar. Tem que devolver o dinheiro. O cliente. Então, é melhor falar a verdade. Pessoal, ele não é a prova d'água. Ele é resistente. Pessoal, deixa eu tirar essa cola depois. Vamos pegar aqui. Então, pessoal. Agora eu vou pegar aqui a minha caixinha com uns displays que eu tenho. Para a gente estar pegando aqui um display. Aqui o display aqui. Vou arredar esse aqui. Vou pegar um display aqui do W46. Esse aqui, ó. Olha aí, pessoal. Você vai ver pelo encaixe aqui, ó. W46. A gente já vai fazer aqui o teste. Vamos pegar aqui. Vamos encaixar aqui agora. Bem simples. Difícil é encontrar o display. Depois que encontra, pode trocar bem fácil. Vamos tentar ligar agora. Olha aí, pessoal. Já voltou aqui, ó. Vamos ver se está funcionando. Ó. Está funcionando. Let's go. Aí, garoto. Vem ver direitinho. Olha só. Tudo funcionando. Voltou a funcionar aqui. Normal. Olha que legal. Olha aí o menino. Esse menino, né? Deixa eu botar outro. Então, está aí, pessoal. Era só o display, né? Funcionando agora. Vamos ver. Olha aí, ó. Perfeitamente. Botão. Está tudo funcionando. Vou colocar aqui as fotos. Vou colocar lá e vem para cá. Vou colocar lá e vem para cá. Só tem esse pouquinho. Mas esse aqui é legal porque dá para colocar as fotos, né? Então, está aí, pessoal. Agora, vou só colar, né? Lembrando, tem outros vídeos aí no canal. Não vou fazer todo o processo de colagem porque vai demorar muito. O vídeo vai ficar muito longo. Então, pessoal. Está aí, tá? Um forte abraço a todos. E antes que o pessoal tenha dúvida aí da cola. A cola é essa aqui, tá, pessoal? A mesma cola para colar display de celular. Um forte abraço a todos aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta aí. Vou deixar o link aí de onde eu compro os displays. E você também pode pedir o seu. Valeu. Um forte abraço a todos. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti